As informações aqui direto da DP Local dão conta da condução de dois jovens, exatamente um deles é adolescente e uma moça de um pouco mais de 20 anos de idade, identificada como Maria Thais. Eles foram conduzidos para cá na noite de ontem pela guarnição do Cabo Martins. Segundo a informação que a polícia repassou, uma loja, uma grande loja de roupas, solicitou a presença da polícia militar. Segundo a informação, a princípio seria uma tentativa de golpe, estelionato, algo parecido. Na verdade, esse tipo de modalidade, segundo a informação, se dá no sentido de que a pessoa chega para comprar algo, faz o Pix por agendamento e não transação realizada, ela tira um print, faz o corte do nome exatamente que aparece, Pix agendado, que é um tipo de ferramenta, o Pix agendado funciona dessa forma, você agenda ele, você coloca a hora certa que o banco vai automaticamente fazer essa transação, mas só que você tem tantas horas, tantos minutos para cancelar. E aí quando você cancela, o destinatário final não recebe o pagamento. Enfim, vamos lá. O certo é que, segundo as informações que já começam a vir dessa investigação aqui da polícia, são muitas as transações realizadas de Pix por agendamento que eram canceladas. E este jovem conseguia comprar com facilidade, por meio também, segundo a polícia, aqui na DP, ele usava um CPF falso, ele criou uma carteira falsa e colocou uma foto de outra pessoa por cima da verdadeira dele. Olha, rapaz, a polícia já tem descobrido coisa aqui com a apresentação desses dois. A moça que acompanhava ele, até o momento não foi ouvida para a polícia dizer ao certo se ela era ciente dessa prática, mas a princípio, segundo as informações, a compra realizada no dia de ontem, que era aproximadamente de R$ 600, seria parte dessa roupa toda para ela. É uma certa culpa a ela responder a partir de agora. Ela vai ser ouvida já já pelo delegado, os delegados já estão aqui recebendo todo o procedimento, os policiais também já vão chegar a qualquer momento também para ser ouvido, a gerência da loja também já está sendo ouvida por parte do delegado. E o certo é que essa ocorrência complexa, que chamou a atenção nas últimas horas, após o anúncio dela, por meio das nossas redes sociais, da TV Difusora, e tem dado o que falar. Pois outros empresários e empreendedores podem ter sido vítimas deste mesmo bando, aonde a polícia acredita que tem mais pessoas que fazem esse tipo de prática. O certo é que a loja não recebia em seu caixa este montante de dinheiro, que a polícia agora já está descobrindo que passa de R$ 10 mil o prejuízo que a loja já tem contado com a presença deste jovem nos dias que ele esteve por lá fazendo essas compras. Ele comprava de tudo. Ele comprava perfume, ele comprava roupas, calçados, enfim. O prejuízo, segundo a informação aqui da delegacia, é de mais de R$ 10 mil. A loja está apresentando neste momento as provas, os comprovantes, os piques falsos, como está sendo caracterizado aqui. Está apresentando imagens da ida do adolescente com outras pessoas até a loja, nas vezes passadas que ele esteve por lá. O certo é que esta ocorrência policial está sendo resolvida por parte do delegado Miguel, que está descascando este abacaxi grande aqui na DP local. Aqui na ocorrência, na noite de ontem, quem esteve conosco é o Cabo Martins, que estava na companhia do soldado de Alvânia atendendo a esta ocorrência e dá detalhes a respeito desta diligência atendida por parte de sua guarnição policial. Vamos ouvir o que o Cabo Martins tinha a dizer sobre esta ocorrência. Coloca aí na tela. Olha só, aqui seria o original e aqui o falso. Olha só, tinha uma foto por cima da foto falsa. É uma xerox, né? Olha só. Aqui é uma xerox e a informação é que esta numeração aqui não bate com a original. Ou seja, era um documento falso e ainda mais, falso PIX. Pessoal, estou aqui neste momento com o Cabo Martins, soldado de Alvânia, vai trazer informações do que foi exatamente esta ocorrência. Sacola cheia, mas na hora o PIX era vazio, era falso. Exatamente isso? É correto, João Pedro. Segundo informações do gerente do pessoal da loja, um jovem e uma mulher, um jovem menor de idade, encontravam-se na loja, escolheram várias peças e ao chegarem no caixa para levar as roupas escolhidas, eles utilizaram de uma cédula, uma xerox, de cédula de identidade falsa, com a foto colada, juntamente com o PIX falso, no valor de R$ 600. Eles acionaram a guarnição, ele disse que tem provas que já há um certo tempo, essas mesmas pessoas adentram a loja e já estavam sendo monitoradas, utilizando a mesma forma, identidade falsa e PIX falso, e ao chegar aqui no local, a guarnição constatou, né, que realmente a identidade se encontrava adulterada e apresentamos eles aqui na delegacia para que o delegado tome as providências cabíveis. Eram PIX por agendamento, era isso mesmo? Isso, correto. O gerente nos mostrou comprovantes, esses comprovantes não caíram na conta da loja, né, foi constatado que a foto se encontrava colada, e o que mais impressionou a guarnição foi que ao chegar aqui na delegacia, a mãe do jovem, tentando encobri-lo, rasgou aqui a cédula de identidade falsa, para que os policiais não... Até então vocês não sabiam? Não sabiam. Ela tentou rasgar aqui, tentou rasgar... Já chamou a atenção. Já chamou a atenção, né, ela tentando esconder a atitude criminosa do próprio filho. Ela sabia da atitude do filho? Sabia, pela forma que a atitude que ela tomou, e as outras vezes ela se encontrava presente, né, e ela está aqui, aguardando as providências que vão ser tomadas com o seu filho, né, agora cabe ao nosso delegado, o doutor Miguel, foi entrado em contato com ele, e ele vai agora realizar os procedimentos. Segundo informações, tem mais pessoas? Isso, tem outras pessoas que eu utilizo dessa prática aqui em São Mateus, utilizando o PIX falso, de cédula de identidade falsa, e várias vezes passam desapercebidos, e eles acabam dando prejuízo, né, aos comerciantes.